Salve, salve, Rapa! Aqui quem tá falando é o Rappinhood, rapper, músico, apresentador de programas de TV, de rádio. E eu tô aqui pra falar do nosso parceiro Orlandão, Orlando Silva. Um grande parceiro, já meu parceiro, já de algum tempo. Desde da caminhada dele na Uni, né? A gente já se conhece e depois como ministro, ministro dos esportes, desenvolveu vários trabalhos, várias parcerias que a gente teve junto. E eu acredito que São Paulo... São Paulo é um grande desafio, né? Existem muitos problemas ainda, principalmente na periferia de São Paulo. Acessibilidade, estrutura, ainda falta muito pra nossa periferia. E eu acredito que o Orlando pode nos ajudar, pode desenvolver um grande trabalho. A verdade é a seguinte, rapaziada. Com Orlando, São Paulo fica melhor. Se liga.